Abertura 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 Nós, obstétricos, temos uma responsabilidade com o bem-estar e a segurança dos nossos pacientes, ainda mais em um momento tão excessivo quanto a gravidez. Então, como nós não queremos deixar nossas travas sofrendo de dor sem necessidade, começamos a pensar nesse serviço muito bonito de parte desumanizada. Afinal de contas, tem que haver logo a cair no seu filho, somente no parte desumanizada. O pai tem um revólver pro seu amado filho, pra ajudar tu, Vandinha, que é o seu bocadinho. Carabinho. Maninho, o que você fez? Ué, Vandinha, papai não disse que era pra gente atirar quando um homem entrasse na propriedade? Mas não no entregador de pizzas, né? E agora o que vamos fazer? Pedir no japonês? Mãozinha! Troca de canal! Cadê o controle? É do meu. Tropeço! Tropeço, querido! Desova pra mim! Obrigado! Homem, o que foi isso? Matei o vizinho. Mas por que você fez isso? Ele falou. É ele que joga a gente pra frente. Eu creio ele que resolve tudo com uma ideia maluca que ninguém conseguiria imaginar. Meu filho trabalha com a superbeca. Isso é... É o maior olívio, ele salva a vida. Eu só queria que ele me deixasse dizer que me orgulho dele. Mas ele vai deixar. O hotel. Desculpe a bagunça. Ah, isso... Isso... Não foi culpa sua. Mas me diga uma coisa. Na sua vida diária, numa escala de 1 a 10, qual seria o incômodo de macacos voadores? Talvez 2. Ah! Você se sente melhor? Sim. Ficou muito bem. Que bom. Porta em 3 minutos. Obrigada por me receber aqui hoje. O apartamento tá lindo. Ah, o prazer é todo meu. Você significa muito pro John. Ele também é muito importante pra mim. Nós somos amigos há pouco tempo, mas tomara que com o tempo. Nós dois sejamos tão amigos como você é do John. Seria maravilhoso. Eu sempre quis ter uma netinha. Além da... Quem é da Tânia? Quem? As suas netas. Sabe que a minha avó também adorava música? Principalmente na terceira idade. Fazia ela brilhar ainda mais. Mesmo quando ela começou a esquecer as coisas. Só detalhes no começo. Palavras, quando ela ia a algum lugar. E com o tempo... Pessoas. Eu acho que você tá começando a ter certo anos parecidos. Por favor, não conte pra ele. Você já sabia? Em Marte, nós chamamos de Zah Alet. Traduzindo a mais ou menos declínio da memória. Demência. Eu estou... Me perdendo. À medida que avançar, você vai precisar de ajuda. Ele já me ajuda demais. Não, vai precisar de muito mais. Você pode acabar se machucando. Ou machucar os outros. Precisa contar pra ele. Ele acabou de me resgatar. Não posso pedir a ele que me feche a desaparecer aos poucos. É muita crueldade. Vai acontecer queira você ou não. Então, quanto antes ele souber, mais tempo vai ter pra conseguir ajuda. E me desculpe, Mirren, mas se ele me perguntar, eu não vou conseguir mentir. Você não vai dizer nada. Ele é meu filho. Eu escolho o melhor jeito de protegê-lo, não você. Claro, claro. Me desculpa. Eu só quis... Vai embora. Saia já da minha casa. Vai. Está tudo bem aí? O que aconteceu? Hoje, no Corujão, Arnold Schwarzenegger em Comando para Matar. Em seguida, o Corujão continua com Agora e para Sempre. Não acorde apenas de dois em dois anos. Seu dever continua depois do que confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Só assim as promessas feitas durante a campanha podem ser cumpridas para melhorar o Brasil. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Justiça Eleitoral. O tempo não para. Últimos capítulos. Lúcio continua investigando a morte do irmão e o segredo de Bettina está em risco. Eu acabei de receber uma ligação do detetive que investigou a morte do irmão. Uma mulher comprou as flores onde a cobra foi escondida. Uma mulher. Bettina. 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 O que você quer dizer com isso? Amanhã, o tempo não para. Presente. 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 As aulas já vão começar e você também não pode faltar. Presente. Presente. Quando o aluno volta às aulas, todo mundo volta junto. Presente. 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 E quando toda a comunidade se mobiliza, a educação vai muito mais juntos. Presente. Uma campanha da Globo, Fundação Roberto Marinho e Unicef. Eu repeti o ano. Tive que ir trocar de escola, até porque eu estudava não sempre. Rosi não tinha condições de estudar longe de casa, como milhares de brasileiros. Precisou apenas de uma oportunidade para concluir o ensino médio e não para o mais. Hoje tem muitos planos para o futuro. Hoje eu tenho o sonho de ajudar as pessoas. Assim como um dia eu fui ajudada. Fundação Roberto Marinho. Há 40 anos, inovando em soluções para a educação. Há 40 anos, inovando em soluções para a educação. Acesse o rei, registra o reino da vossa, o reino do mal e o meio da rua, o reino. Oferecimento, extra, smartphones com as melhores condições de parcelamento. Novo 3D reinventado, acabamento profissional nas suas mãos. Torplex, a marca mais vendida do Brasil. Prefisa, tenha dinheiro rápido, contrate agora, Prefisa, resolvido. E vigor, acesse o site, você pode ficar milhorário. Sai o corpo de um macaco cheio de ódio. Eu queria acessar o mecanismo interno dele, mas parece aquele jogo da operação. Toda vez que eu tô quase chegando lá, ele... ele dá choque. Posso tentar, eu adoro brincar disso. Eu não sei se você percebeu, mas essa é uma instalação super secreta do governo. Ah, e daí? Ninguém lida. É pago o bastante pra ligar? Não, é claro que não. Deveriam se sindicalizar, sabia? Mãe, escuta. Eu te contei que já fui aprendiz do seu papo. Não se conheceram na faculdade? Nós éramos universitários, sim, mas não foi na faculdade que nos conhecemos. Eu fazia a contabilidade da loja de brinquedos locais e o seu pai era o estoquista da mesma loja. Ele me ensinou a matemática da máquina. Um mais um é igual a dois. É simples e elegante. É preciso. Assim como um brinquedo de corda. A mente do seu pai era um brinquedo de corda. Eu sei como funcionava. Quem dera soubesse o bastante pra impedir que enriquecesse e matasse toda aquela gente. Você se lembra quando eu levei você a Disneylândia? Você tinha nove anos. Se eu me lembro, nós viajamos a noite toda. Você disse que queria chegar lá assim que abrisse. Mas a gente sofreu um acidente na estrada às duas da manhã. E o papai foi lá buscar a gente e depois levou pra casa. E você não levou a gente pra Disneylândia. Não, a gente não ia pra lá. Mas íamos pra uma casa-abrigo pra mulheres. Ele nos jogou pra fora da estrada. Roubou um carro, dirigiu feito um rumo e nos jogou numa ribanceira. Você desmaiou no banco de trás? Porque da cima da criança não importa. Eu me lembro que nós discutíamos no apostamento da entrevista lá. Foi nessa noite que eu ia ser a minha chamada da cidade. O próprio filho sofreu uma dor. Eu me lembro que eu ia ser a minha chamada da 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 minha chamada. Eu me lembro que eu ia ser a minha chamada da 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 Não, não. O seu pai é o máximo. Então, o que houve de errado? A gente estava se divertindo a peça e agora o meu pai resolveu se fechar completamente. Por quê? Eu acho melhor conversar com ele. Não cabe a mim, desculpa. Mas eu quero que saiba que eu também me diverti muito. Se você tem esse mundo, eu vou ser importante. Oi, sou eu de novo. Eu falei com o seu assistente e ele disse que você não apareceu nos últimos dias. Me liga de volta, quando puder. Já sabem quem está por trás do ataque do homem pequeno? Não, nós descobrimos milhões de jeitos de não fazer o macaco voador. E também outros milhões de jeitos de fazer o macaco voador melhor. A afiação desses pessoas é no máximo uma dúvida. Mas não estamos nem perto de descobrir quem fez isso. Eu preciso dar um tempo. Vou lá para baixo e descansar um pouco. Que eu vou levar. Eu preciso dar um tempo. Eu não sei por que você odeia a mim ou ao meu filho, mas isso acaba agora. Eu estou contando uma arma para você, caso esteja interessada a essa vida. Nenhuma arma é um brinquedo bem perigo. Mas os meus são piores. Vocês viram a minha mãe? Vocês já estavam remontando o rato de dança? Não, ela sumiu o rato com o painel até. Não, ela sumiu o rato com o painel até. Não, ela sumiu o rato com o painel até. Não, ela sumiu o rato com o painel até. Não, ela sumiu o rato com o painel até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto